Sr. Engenheiro António Guterres, agradeço-lhe desde já a humildade de ter esperado toda a tarde até que o Tino se venha a fazer palanque. Porque, Sr. Engenheiro, acreditem, vocês não imaginam o prazer que as pessoas da minha terra, hoje na nossa rã, estão a dizer, o nosso Presidente Junta, aquele jovem que ganhou a Junta, OPSD, já falou olhos nos olhos para o grande líder deste país, para o grande líder desta Europa. Meus amigos, eu vou ter que falar mais um bocadinho, e o Dr. Almeida está a desculpe, perdão, mas metade do tempo foram em palmas. Pelo amor de Deus, não durmam à sombra da Laranjeira. O meu irmão, no dia 24 de dezembro de 1992, à mesa de Natal, para barrar as batinhas com azeite e com bacalhau, me disse, mãe, o Tino é a única pessoa capaz de dar alguma desigada à nossa terra, de fazer com que os ranenses se sintam ranenses e pôr a nossa terra no mapa. E eu, naquela altura, ria-me e dizia, neca, por amor de Deus, o que eu quero é beber uns copos, dar uns chutos numa bola, é isto que qualquer jovem naquele tempo queria, menos fazer política. Até que ele, na véspera de ano novo, acho que é importante contar esta história, e peço desculpas, na véspera de ano novo ele vira-me para mim e diz, então pá, já decidiste, a minha mãe, uma senhora de idade, que é a senhora Estruz, isto me está a ouvir, um grande beijo. Naquela altura, naquela altura, naquela altura dizia, neca, por amor de Deus, não metas isto na cabeça do miúdo. Quero dizer que sou, e o Guilherme Guterres vai-me perdoar, é o meu político ferido, mas eu sou totalmente contra as cotas e muito mais contra os cotas. Mas quero apenas dizer isto, isto é importante. Imaginem que no fundão tinha direito a um deputado. E no fundão devia o engenheiro António Guterres, o António Vitorino, o Fernando Gomes, o doutor Almeida Santos e o Tino, meus amigos patro, grandes figuras deste partido, iam ficar fora da lista de deputados. Muito obrigado e faiate! Eu só vou cumprimentar o engenheiro António Guterres e perdoem-me, porque eu mereço! Eu só vou cumprimentar o engenheiro António Guterres e perdoem-me, porque eu vou cumprimentar o engenheiro António Guterres e perdoem-me.